Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Penélope Rosa e aqui estamos para mais um vídeo de 2018 Não preciso falar 2018, mas 2018 Eu vou mostrar as minhas pólis que eu comprei hoje Duas pólis Mas eu ainda tenho mais pólis que estão guardadas Daí eu mostro no próximo vídeo Vou deixar vocês curiosos Então vamos para o vídeo, bora lá! Agora eu vou abrir essa pólis Uma dica para você abrir a pólis Ai gente Agressividade Gente, fui muito agressiva Ela vem com uma bolsinha vestida de cerejinha Eu gostei muito, achei muito fofo E lá vamos nós Hora de voar, caixinha Morreu Olha que fofo, gente Esse vestidinho azul com cerejinha é muito legal Ainda mais a bolsinha Que bonitinho Agora a minha pólis pode ir fazer compras Lá, 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 vou fazer compras Yuppi Muito legal Agora vamos para a próxima pólis Que linda Parece a minha mãe, fotógrafa Agora Agressividade Olha gente, que fofa Ela tem um cabelinho castanho, parece eu Essa é a pólis fotógrafa Essas são as minhas pólis São amiguinhas Olá amiga, hoje você pode tirar foto de mim? Eu posso Vamos ao mercado Tá bom, vou fazer muitas comprinhas Tchau gente E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham deixado o like E inscreva-se no meu canal No próximo vídeo eu vou mostrar as outras pólis que eu tenho E o meu parquinho de pólis Eu amo pólis Tchau gente, até o próximo vídeo Um beijão Comente aí se vocês tem pólis também Tchau Olá amiguinha Vamos fazer compras? Tudo bem Mas você está com a minha bolsa Ai, desculpa E você com a minha câmera É verdade Eu vou tirar fotos De você comprando as coisas Tchau 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 Tchau